Salve rapaziada, mano, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, é... Tô gravando esse vídeo aqui, mano, não sei se vai ter feedback bom no meu canal, porque eu nunca gravei esse tipo de conteúdo no meu canal Mas eu postei na aba comunidade do meu canal, mano, se vocês queriam que eu trouxesse esse aplicativo aqui, mano Porque eu descobri um CEP bugado, mano, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que, mano Eu tô gravando esse vídeo aqui, não sei quando eu vou postar ele, porque tem um bocado de vídeo pra postar Eu em 4 dias ganhei isso aqui, ó, 4 dias ganhei essas pesquisas Então resolvi trazer esse CEP aqui pra vocês, beleza? Mas antes de tudo, galera, deixa o like, beleza? Se inscreve no canal se for novo, mano, porque tipo... A gente tá quase monetizado aqui, mano, então deixa o like aí, véi, pra nós... Esse vídeo dá um feedback bom, vamos ter... Mano, vamos bater muito like nesse vídeo, 200 likes nesse vídeo É nóis, rapaziada. Então, galera, pra quem não conhece o Google Pay News Reward, ele atualizou ultimamente, beleza? Então eu vou deixar o link dele atualizado na descrição, mano, só clicar no link da descrição Você vai baixar ele atualizado, beleza? Então, gente, pra quem não conhece o Google Pay News Reward, é um aplicativo que você responde pesquisas Sobre você mesmo, tá ligado? E você ganha saldo na sua Google Play É... Então, mano, eu vou parar de enrolar, não vou parar aqui Pra mostrar logo esse CEP aqui pra vocês, mano É... Galera, então, galera, o que eu falei, deixa o like aí, mano Porque, tipo... É... Se você deixar o like, o YouTube pode recomendar esse vídeo pra mais pessoas Então deixa o like aí E é o que eu falei, o Google Pay News Reward É... Você tem que se cadastrar com ele E vou mostrar tudo aqui, mano É... O que eu fiz aqui, o Mocep Como é... Como foi... Como eu criei minha conta, né? Pra mim tá recebendo essas pesquisas Como você pode ver, mano, ó Eu recebi duas pesquisas no dia Duas pesquisas É... Uma de 30 centavos, uma de 1 real e 20 A primeira... A primeira sempre é de 1 real, rapaziada A primeira, beleza? Todo mundo deve saber disso Porque, mano, e ultimamente eu tô comprando muita promoção pros caras É... Eu vejo muita gente chegando naquelas promoçãozinhas que vende 1 real, caixinha Aí os caras vão lá É... JTS, compra pra mim Eu vou lá e compro pros caras Não tenho besteira com isso Então, rapaziada Primeiramente Pra esse CEP funcionar em você Tem que ser uma conta nova Se for uma conta que você já removeu É... Por exemplo Você se cadastrou uma vez no aplicativo com uma conta Aí colocou um CEP que não chegava pesquisa Então... É... Essa conta já não vai servir mais, beleza? Ó... Eu recomendo vocês criar uma conta nova Porque conta nova é certeza que vai chegar pesquisa E caso você já tenha saldo numa conta Não, não vou remover porque pode perder meu saldo Não vai... Não vai perder o saldo, beleza? Pode remover de boa Que não vai ter perigo de acontecer nada disso É... Então, galera Você criou a conta nova Vou mostrar aqui logo pra vocês aqui, mano Porque eu sei que vocês não gostam de enrolação, mano Passei aqui 3 minutos enrolando Tá aqui os pessoais que... Vamos esperar carregar E, gente, só pra lembrar Que a localização tem que ficar ligada 24 horas, mano Não pode desligar Porque se desligar, velho É... Então... Idade é 65 Aí sexo tem que ser um sexo feminino Coloquei feminino E tem que ser um nome feminino também, tá? Só pra lembrar o nome feminino Aí o CEP 70, 23, 75, 40 Então, rapaziada, mano Por favor, velho Se você assistiu até aqui Se você entrou Eu sei que muita gente vai entrar só pra pegar o CEP Então, mano, deixa pelo menos o like Já que você vai pegar o CEP Vai sair do vídeo Deixa pelo menos o like aqui Vai ajudar nós Então... É... Idade, mais 60 É sexo feminino Nome feminino Pra colocar também Aí local e idioma Local é Brasil, claro, né? Aí o CEP é 70, 23, 75, 40 Idioma é inglês, português e espanhol E o que eu falei A localização ligada é direto, tá, rapaziada? Não pode deixar desligada Se você desligar, talvez não chegue as pesquisas Por isso eu recomendo que deixe a localização ligada 24 horas 24 horas, mano É, então, rapaziada Já enrolei demais aqui Quase não gravava o vídeo, beleza? Então, como vocês podem ver, mano Eu já recebi, foi duas pesquisas num dia Pra vocês verem como esse CEP é bom, tá bom? Então, deixa o like aí, mano Compartilha esse vídeo Mano, esse vídeo tá muito foda, beleza? Esse CEP tá, mano Esse CEP tá muito foda Recebendo duas pesquisas Duas pesquisas por dia E é o que eu falei, mano Se você já tiver criado uma conta E você colocar ela Não recomendo Porque não vai chegar Recomendo você criar uma nova, beleza? Então é nóis Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Nóis, falou e fui Tchau, tchau